Hiho galera, Piggy, falando bem-vindos a mais um vídeo galera Hoje eu tô trazendo aqui pra vocês um vídeo bônus, né? E pra quem não sabe o que que são vídeos bônus, são no caso vídeos bem rapidinhos assim, né? No caso só pra mostrar algumas curiosidades bem simples aqui do Minecraft E também esses vídeos bônus são vídeos que eu costumo não editar, beleza? Eu costumo deixar assim, por conta própria, né mano? Então também são os vídeos assim, digamos assim, mal feitos, entre aspas Mas hoje assim, são vídeos legais, né mano? E como vocês sabem, esse é um vídeo hoje, se você não viu, não esquece de ver que tá muito épico, mano Deu um bug no áudio por causa do fone que eu tava usando, já tirei ele Tô com o microfone normal que eu tava usando antes, como sempre E mano, eu vou mostrar aqui pra vocês hoje 4 coisas muito épicas que são exclusivas do MCP, beleza? Então pra começar, nós temos aqui essa... não, não é essa, essa aqui não É essa daqui, essa planta daqui, né mano? Que eu vou até inclusive pegar aqui no inventário pra mostrar, né? Essa pegonha, peônia, sei lá Que, mano, é muito fera, mano Essa planta não tem no Minecraft de PC Não tem, simplesmente não tem, beleza? Eu jogo no PC, sei lá, direto, né? Lá no 1.10 e tal E eu vou lá mexendo e descobri que não tem Não é grande coisa, mas é exclusivo do MCP também, né? A Rosina, no caso Ela tem uma textura diferente aqui no MCP, beleza? Quem joga no PC sabe, né? Que a textura da Rosé no PC É super maior, é mais legalzinho até, mano? Mas é uma coisa exclusiva E outra coisa exclusiva é uma outra flor Que é, no caso, a Orquídea Azul A gente não tem essa flor no PC A gente tem uma outra flor Que, se eu não me engano, é aqui A Tulipa Azul A Tulipa Azul no PC Mas não tem a Tulipa Azul no MCP Assim como eles não tem a Orquídea Azul no PC, né, mano? E também uma outra coisa É esse bug que eu já mostrei pra vocês aqui, mano Mas antes Que é, no caso, esse bug de você Chegar aqui perto dessa Pressure Plate E ela ligar Tipo assim, você tem que vir aqui E pular nela, sabe? É muito fera Se você não viu, esse bug aqui é muito simples Mas é você pegar uma cerca Ou, no caso, aquelas cercas de pedra, tanto faz E você botar uma Pressure Plate em cima Bem do ladinho, assim Você vir colocar No caso Um sistema de Redstone, né, mano? No caso, eu botei aqui Uma lâmpada de Redstone Pra representar bem, né, mano? Então esse vídeo foi bem rápido mesmo, né? E outra coisa também Que eu tô mostrando aqui, velho Que é, no caso A minha mão Ela voltou É um... Eu tô tentando Descubar Como que eu faço Pra eu tirar esse bug da mão, sabe? Pra quem não sabe A mão tava ficando invisível Algumas vezes Quando eu crio um mundo novo E eu entro nele E a mão tá aqui Outras vezes não, beleza? Eu percebi que Quando eu crio um mundo No sobrevivência Tem mais chance Dessa mão aqui Aparecer E quando eu crio Com a skin do Steve Tem mais chances ainda De aparecer a mão Então eu vou tentar Descobrir uma forma Da gente poder estar Driblando esse bug aí, né, mano? Então esse daí foi o vídeo Pra vocês terem gostado No caso do tenso gostado Não esquece de deixar o like, beleza, mano? Isso vai ajudar bastante Na divulgação do vídeo, mano Então é isso daí Falou-se É nóis, velho Uou!